Eu acho que eu sei onde é o caminho, eu acho que eu sei onde é, eu vou pra trás, eu fiquei mal, vou começar tudo no zero, mais uma vez eu vou começar tudo no zero, eu vou assim, eu disse, falei que estava aqui, isso, o pessoal não joga a cena aqui, isso, não, começa a cair, não, começa a cair, não, isso, deu, 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 vai, 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 pega tudo que tem aí, Oh, você é muito besta, vai, 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 que é bom, vai, que é bom, de novo, velho, eu não aguento mais essa cena, muito, besta mesmo? Peguei tudo, agora sim, eu completei tudo que eu tinha pra fazer, olha, tá aqui, toma, rapaz, Não tem nada aqui embaixo, não tem nada aqui embaixo, Você é muito menos? Calma, 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 eu não vou começar tudo nada, Fala, 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 Eita, você é muito burro, Não, 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 no Pega logo aqui mesmo. Pega logo aqui. Com certeza eu vou ficar querendo me atrapalhar. Vai, 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 vai lá. Vai, seu filho. Pra você descer, pra você. Isso, isso, isso. Consegui, 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 consegui. Vai. Tá, agora eu vou ter que pegar aqueles que estão ali. Sabia. Vai, vai, vai. As outras aí, de cima. Vai, vai lá no ex. Que estão ali, pra você me pegar. Pode abrir, vai. Eu disse pra você botar de novo. Não, não. Não comece a brincar, velho. Não, não vai. Você é retardado ou você tá ali? Dir... Ou fiquei pé ali em cima dos balões? Ae! 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 Nossa! Ae! Mala fia! Que eu faço isso! Ae! 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 Bota pra lá! Ae! 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 Finalmente eu consegui! Consegui de vez! Ae! 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 Vota pra lá! Ah, vai pra ele que é bom, né? Mano, eu odeio essas gravidades aí, mas finalmente consegui, né? Ah, vai pra ele. Só tudo lá. Só tudo lá. Ah, vai pra ele. Deixa eu voltar lá de novo. Finalmente, completei tudo! Completei tudo! Maravilha! Foi a última parte! Consegui! Consegui! Maravilha! E aí